Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área e hoje nós estamos com a equipe de Força Tática galera Vamos fazer o patrulhamento que vocês me pediram bastante, beleza? É, tá chovendo ó, tá chovendo e chovendo bastante aqui no jogo E nossa viatura tá ali embaixo, beleza? Beleza? Lembrando galera, os salves vão ser mandados no final do vídeo, beleza? E é isso ai, vamos lá iniciar esse patrulhamento, vamos correr lá na viatura Steve's Viaturinha ai do Mano Turugo, skin do Jet Drums E vamos lá Lembrando quem quiser adquirir os mods ai, só entrar em contato com os mesmos Todos os contatos deles estão na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá Ué, o que aconteceu nesse carro? Sparou o alarme sozinho Galera, eu não vou fazer o patrulhamento na favela porque eu não to com nenhuma favela instalada, beleza? É, mas nós vamos cair lá pra aqueles... Aqui ó, tem um lugar aqui ó, cadê? A Grove Tem a Grove, mas eu quero em outro lugar, sem ser a Grove Fica mais ou menos pra cá, aqui ó É, nessa região aqui que nós vamos Ali também é outra região Tem bastante criminoso Então nós vamos pra lá Cara, que mod perfeito hein velho Olha Não tem nem o que falar né, do mod desse E galera, tô sentindo muita falta de vocês no comentário hein Antes tava dando 100, 100 e poucos comentários Agora não tá passando de 60, 70, 80 comentários Até aquela galera que comentava bastante e compartilhava o vídeo Até o compartilhamento caiu um pouquinho É, então vamos chegar com força aí galera Dar um apoio pro canal Se não até eu vou parar de mandar salve né Porque aí estende bastante E não tem retorno do pessoal né É, então vamos compartilhar bastante os vídeos aí Deixar seu like, beleza? E é isso aí, vamos lá Rumo 19k né Será que esse ano ainda nós pegamos a meta de 20k? Eu tô torcendo pra gente conseguir né Tá, vou ficar parado aqui não Vou pra cá Também tão me pedindo vídeo com Vai, vai, vai Também tão me pedindo vídeo com BAEP galera É, eu tô sem fila da mãe GPS, que é isso, tá me ferrando Por aqui É, galera, eu tô sem mod do BAEP galera É, eu perdi meus mods tudo Só tem um skin do BAEP Viatura, eu ainda tenho que Que arrumar uma viatura, beleza? Então tem um pouquinho de paciência aí Que aos poucos tudo vai voltando aos normais Como era antes né É igual o da PRF Pediram, pediram, demorou Mas eu trouxe Então galera, quando eu for tendo os mods Eu vou trazendo Pode ficar frio Uma vez que você comenta Eu já vi, já gravei Que tão pedindo vídeo com Com, com aquele tipo de policiamento Beleza? Nem precisa se esquentar muito Porque eu já tô sendo abordado A viatura O carro Não, pô Achei que tava sendo abordado Achei que era esse Carro tipo Land Rover Tá lá na frente É, e também Também né Eu não faço vídeo com outros estados Não adianta Tem um pessoal aí Bahia Pedindo Bahia Pedindo isso Aquilo Eu não vou fazer Eu tô sendo sincero Eu não vou fazer Não adianta Ficar pedindo Tem uns que fica ainda Inventando desculpa Ah, mas tá repetitivo Meu, meu canal sempre foi esse O foco do meu canal Eu não vou mudar Nossa velha Pode olhar aí Desde quando eu comecei Meu canal Ele foi com o PMSP E não Não vou mudar agora Beleza? No GTA 4 Pode acontecer Pode acontecer De sair outros estados Mas no GTA 5 Eu já falo logo Que é impossível Para esses pneus Agora vai criar um trânsito Aqui, louco O carro é blindado Pediu apoio do AG Não vou pedir de outra viatura não Que essa Trailblazer Ela em si Já é muito pesada E se Encher muito de veículo Vai ficar muito pesado Olha só Que curno Opa Perdeu o controle Perdeu o controle Cusão do caramba Nossa Já era Já era Já Sai, 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 sai Caramba Varou, velho Eu achei que não ia varar Recolhemos Não Foi dinheiro Meus parceiros Já estão zoados Já Que bom que fica ali mesmo Não precisa sair Não Pressionei o IML Aqui Nossa Passou direto Vou lá galera Nessa ocorrência Vamos deslocar lá E o IML vai ir até o local aí Do Que é Rio Vou ter que deslocar com certo Pra esse outro QTH Desligar tudo aqui Caramba Eu quase bati Vamos fi Só ver aqui Vamos pela calçada Não estou nem aí Os caras já desembarcou Meus parceiros Agora Eles desembarcaram Na maior Tática É Aquela merda Daquela ocorrência Daqueles figuranças Passar rápido Isso aqui Vou perder tempo Com essa ocorrência Não galera Eu achei que era ocorrência De roubo Né A supermercada Essa daqui Eu não vou perder tempo Com ela não Vamos voltar ali Aproveitar que eu parei O trânsito Voltar aí Lá naquela Naquela região Ó galera Perseguição Indivíduos armados Vamo 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 Tá aqui Ó Ó os barulhos Eita Bexiga Vé Ô cara Idiota Burro Lerdo Olha Olha O trânsito Não colabora Cara Trânsito Do GTA V Eu vou falar a verdade Nossa Os caras Caiu aqui Embaixo Tá aqui Embaixo Não sei Por onde Vai dar Pra descer Vamo Vamo Por aqui Por fora Por aqui Dá pra descer Vai 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 Cadê Aqui Ó Fugir Eles não Vai fugir Não O helicóptero Tá em cima Agora o taticão Tá na sua cola Primeira pessoa Coisa linda Só o outro Sonso Lerdo Lá Pulou Opa Tão vindo Tão vindo Tão vindo Nossa Tira Vou pegar Aqui O fuzil Aí galera Peguei o fuzil Vamo lá Vamo lá A viatura Parou ali Nossa Velho Por aqui Não vou Dar muita Cara Não Vou Na cautela Meu parceiro Aqui atrás Não tá fazendo Nada Olha O águia Tá voando Baixo Também Pedir Mais viatura Ne Eles são na Mema faixa Que nós Aqui Ó Tão vindo Eu Vem Eu Eu Digo Vai, 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 vai. Já era todo mundo, já era todo mundo. Água levando os corpos, nossa velho, a água está levando o corpo, deixa eu ver se eu tiro o corpo daqui, não vai dar não em. Vai dar não, deixa eu ir ao IML, e aí ele tenta achar os corpos aí, os corpos estão sendo levados pela água. Deixa eu correr lá pra minha viatura. Deixa eu ver se danificou minha VTR. Eles deram o tiro aqui. Não, não danificou não, não danificou não. O parceiro que estava aqui já caiu fora, melhor né, bugadão estava. Então eu prefiro que ele caia fora mesmo. E vamos, vamos retomar aqui, eu vou caçar um lugar pra mim poder subir de volta. E vamos retomar aí o patrulhamento, que essa troca de tiro foi louca, hein. Então vamos lá. É galera, vamos continuar, vamos retomando aí. Tirei aquela chuva que estava muito forte né. Vamos, vamos nos deslocar ali pro, pra esse QTH aqui ó. O QTH da, daquela vilinha lá que nós tínhamos marcado. Estamos chegando agora. Vai, vai, sai, 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 sai. Caramba, tá difícil pra nós chegar lá, hein. Vai, 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 vai. Já era, todo mundo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Achei que o policial tinha pegado esse, velho. Sai, 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 vai, 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 de boa Eu acho que o policial já tinha eliminado todos Mas não, esse daqui ainda tava vivo Beleza Vai de joelho aí Vamos aqui chamar uma viatura pra transportar Beleza, vamos retomar aí galera, pra nós não perdermos, termos tempo né Deixa eu vir aqui pro, os carinha vão ficar tudo lá no porta-mala da viatura né Ô merda O policial acionou o botão de pânico aí, segundo o jogo constou Eita, julgou tudo ali Oxê Tá com uma faca Vamos mandar ele deitar aqui Viatura aí, ó Tá, acho que não chegou e já resolveu o QRU Deixa eu ver se eu tirei isso Desativei E agora nós vamos, opa Nós vamos chegar ali Encostar naquele, aquela vilinha ali e fazer uma ronda Que é um local bastante perigoso né Vamos ficar de olho, olha Esses caras fazendo merda Você tem que ficar ligeiro, ó Qualquer coisa já, ó, bota o canhão na cara deles Eita Arma, arma, arma Sai fora, sai fora Caramba, fazer graça me ferrei, hein Sai gordão Vai, desembarca todo mundo Os caras estão vindo de carro, velho Tem um nas costas, tem um nas costas, tem um nas costas Não, é o cachorro Cachorro, cuidado com o cachorro Polícia em troca de tiro aqui, ó Viu o cara aqui Tá cautela, hein, vamos subir, vamos subir Eu acho que os caras já deram o pé, já Nós mostramos quem que manda aqui Os caras vêm até de carro, velho É galera, aqui eu acho que já era, hein Já mostramos pra eles como que funciona o negócio Já volto aqui Já volto aqui Vamos checando tudo aqui, ó É gordão Com a arma impunha em ficar ligeiro com essas mulheres aqui Que tem umas que é diga Ó lá Eita Agora ferrou Essa daí já não tem útero mais Essa também não Achou que eu tava sozinha Eita, pega Necessita de nada não Tem um meu parceiro que tá cuidando de um ali A gente aqui Eita, pega Pegou, pegou Tem um lá atrás ainda Nossa, tem um policial, eu achei que já era Esse daqui tá com sorte, eu não vou avançar lá, né? Pegamos? Já era Já era aqui, ó Esse daqui sobreviveu bem, com um bom Uma boa troca de tiro, ele rendeu Que é assim, galera, não para Por isso que eu falei, nós vamos ir num lugar aqui Já vamos marcar no mapa Que é lugar Eita Cara, volta e meia eu tô ouvindo essas explosões Meu jogo deve tá meio louco Vamos descer por aqui, ó, por aqui nós não passamos ainda Olha lá, olha lá os caras lá Disparo Um, dois, três e tiro Eu já sei, eu já conheço os caras Os caras de cá Meu caramba Corajoso, hein? Meu Deus Aí, ó Boa Mais uma ocorrência com êxito, hein? Eita Caramba Cê tá é louco, véi Bom, galera Eu vou voltar pra DP É... Pra nós tá mandando salvos, beleza? Pra mim tá finalizando o vídeo aí pra vocês Deu bastante troca de tiro esse vídeo aí, né? Ficou muito louco Principalmente nesse finalzinho Finalzinho tem que ser com chave de ouro, né, véi? Finalzinho tá ligado como que é, né? Embarca aí, Steve Nossa, véi Os caras... Insiste em ir na porta de trás Outra aí, ó Tô noiada Deixa eu ver a DP mais próxima Aqui, aqui, ó E... Nós vamos... Eita, eita Emboscada Sai, 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 sai Sai, fila-da-mãe, gordo-infinido Vai, 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 vai Vai, 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 vai Sai, 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 fora, sai, fora Foi emboscada pra nós, hein, galera Nossa, velho Emboscada pra nós, cara Sacanagem Os caras usou de má fé agora, hein Os caras do jogo usou de má fé contra nós, véi Então vamos voltar lá na DP E já retorno mandando os salves Bom, pessoal Então vamos mandar os salves aqui pra vocês É... Foram 64, ó Como eu disse, diminuiu muito E foi no vídeo da moto de PRF Que tanto me pediram aí, né É... Mas então vamos lá É... O primeiro salve é pro Igor Sela João Lucas Fernandes Fernandes É... Clésio Pai do Tinex É... Gamer ADR Craft Kevin Matheus Wesley Wesley Oliveira Ian NPC Size Filho do Tinex Rafael PM Mods É... Paulo Ricardo Tiago João Gustavo Henrique Fernando Do Códio Todo o conteúdo Gabriel PM Mods GTA São Paulo Wellington Lucas Alves Correia Pedro Chato Bão Raku Zanque Raku Zanque Irmão do Tinex Sata Games Avô do Tinex Rigo Sobrinho do Tinex Irmão do Tinex Douglas Dolguinha É... Guilhermito Coisa Louca Claus 1.8 Chef Leandro Guedes Matheus 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 de Lima Ricardo Pires Sir Frank Graves Fortes MTA João Vitor de Jesus Cunhada do João Vitor de Jesus Eu acho que é a Nicole Eu acho É... SF Gamer BR Fê Gamer Fê Henrique PF Cauã Rocha Namorada do João Vitor de Jesus Que eu acho que é a Michele Uma coisa assim Eu lembro ainda Mas eu acho só o dela Que eu não lembro muito bem Se eu tiver errado Me desculpa Mas é pra namorada Do mano João Vitor Que é muito parceiro meu Jefferson de Jesus Brito Jefferson Segundo o filho do Tinex Guilherme Trajano dos Santos WS Gameplays Oficial Jonas Moreira Laura Beatriz Felipe Santos ZB Games Pedro San Então esses foram salvos Beleza galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo O policial tá até cansado velho Eu nasci chovendo Meu GTA 5 Tá dando de chover bastante agora Então galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiu Não esqueça de deixar aquele like Que fortalece muito o canal Se não for inscrito no canal Esteja se inscrevendo Pra estar recebendo Todos os novos vídeos galera E é isso aí Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui Tá dando o próximo vídeo E... 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 Obrigado.